E aí galera, boa tarde, são 13 horas e 55 minutos, hoje dia 4 de abril de 2015 Estamos aqui na rodovia Presidente Dutra, Lorena, São Paulo, próxima a Guaratinga Itá, próxima a Aparecida Norte Pensa uma criança feliz indo pra casa, uhuuu, me aguarda churrasqueirinha nova Quero jantar em casa hoje hein, oh mulher prepara aí a carninha aí pra não amassar Graças a Deus tudo certinho aí, deu um pouco de embaço lá no atraso, conferente, boca de caçapa lá Boca de chupalinguista lá, pegou e veio de conferir a carga antes de embarcar Depois que a carga tá embarcada, confiou, ah esse aqui não pode ir, daí tem que descer um bloco de vidro Tirar, desmontar tudo, o cavalete tem que colocar de volta, daí embaçou pra caramba Já porque ele tá lá em São Paulo já, mas faz parte, ele tá acostumado a sair Beleza galera, ótimo sábado pra todo mundo, tamo seguindo pra casa Indo embora, se Deus quiser daqui a pouquinho tamo ali em casa Dar uma puxadinha de boa aqui, evitar parar muito aí Eu acho que o Deus não tá muito forte Desejo a todos aí um final de semana excelente E tudo de bom pra todo mundo aí Galera, volta a salientar, é difícil ficar mandando salve pra vocês Tem um monte de galerinha no Youtube pedindo, manda um salve, manda um alô pra mim Gente, é muita gente, é praticamente 200, 300 pessoas todo dia pedindo Manda um salve pra mim, eu não consigo lembrar o nome das pessoas, não consigo lembrar os lugares É, fica muito difícil Mandar um abraço ali pro, pro Félix Ele vai, vai me aguardar ali na entrada da Carvalho Pinto O cara veio 100km de moto lá de Campos do Jordão pra vir ali pra me encontrar ali, me conhecer Vamos lá, ele disse que tem até um presentinho pra mim lá Ele vai me esperar lá na entrada da Carvalho Pinto Daqui a pouquinho eu tô lá, daí eu vou fazer o registro lá E mandar um abraço aí pra todo mundo da região aí E vamos, vamos, vamos seguir viagem Vamos seguir viagem que agora a vontade pra casa é grande, né Claro, dentro da prudência, dentro da segurança Como sempre eu dirijo da mesma forma, indo pra casa, saindo de casa É importante chegar tranquilo lá Acredito que ainda janto em casa hoje se não pegar fila, não pegar nada Mas acho que hoje o meu peito tá de boa Vamos seguir viagem, um abraço galera, até depois Tudo de bom Galera, curte aí, dá um gostei, se inscreva no canal no Youtube Comenta o vídeo, a gente vai fazendo os vídeos aí Vou bolando as ideias pra montar os vídeos bons aí E agradeço aos inscritos aí, já estamos chegando a 3 milhões de visualizações Praticamente já quase 3 mil inscritos aí no canal no Youtube Tá bombando, tá bombando A comunidade aí também tá bombando bastante Bastante gente nova chegando aí Curtindo os vídeos aí E galera aí, ó Tamo junto, firme mesmo, um abraço Depois eu faço mais outro vídeo aí Tchau 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 Tchau